Vamos fazer aquela conexão com o Campo Grande, direto dos estúdios da CBN Campo Grande. Hoje eu converso com ela novamente, a Karina Nunciato. Muito bem, dona Karina, bom dia pra você e qual é o destaque hoje aí na capital? Bom dia, Israel. Bom dia pra todo mundo que nos acompanha aí em Três Lagoas. Vamos lá falar sobre desenvolvimento, sobre meio ambiente também, né? Porque afinal de contas, cuidar dos recursos hídricos, cuidar aí das nossas águas é fundamental pra garantir a nossa existência, mas também, é claro, pro nosso desenvolvimento econômico, né? Por isso que o Ministério da Integração, Desenvolvimento Regional, o ministro está aqui em Campo Grande de agora pouco, foi assinado no Rio Parque do Pantanal, um pacto chamado Pacto pela Governança das Águas. Eu acompanhei esse evento e ele diz respeito à maneira como os estados e também o Distrito Federal faz uso dos recursos hídricos. Aqui em Mato Grosso do Sul, você sabe, né? Especialmente vocês que estão aí em Três Lagoas, banhados pela bacia do Rio Paraná, mas Mato Grosso do Sul ainda também é cortado pela bacia do Rio Paraguai, além do que a gente não pode esquecer do nosso Acuífero Guarani. Este Pacto pela Governança das Águas é exatamente para que todos façam uso racional, consciente e critérios de saneamento básico sejam implementados de maneira uniforme em todo o país, Mato Grosso do Sul agora, já assinou, já contratualizou e já conferiu que de fato vai seguir essa formalização, que é um termo de adesão com a Agência Nacional de Águas e Saneamento para fortalecer com este objetivo, né? De fortalecer essa relação institucional, aumentando a cooperação para o aprimoramento dos nossos recursos hídricos, da regulação também dos serviços de saneamento e da implantação de uma política de segurança de barragens. Tudo isso está contido neste Pacto pela Governança das Águas. Além disso, ontem a gente comentou aqui sobre a caravana da Sudeco, que desembarcou aqui em Campo Grande, segue realizando atendimento até amanhã. Este serviço continua lá no estacionamento do Mercadão Municipal, com o esclarecimento de como os empresários podem contratualizar empréstimos através desses incentivos que a Sudeco, a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, está aí colocando à disposição do micro, pequeno, dos empresários aqui de Mato Grosso do Sul. E foram disponibilizados 300 milhões para serem contratualizados. só de ontem para hoje foram mais de 200 pedidos e 100 milhões já foram contratualizados em empréstimos para os empresários que compareceram nesse espaço onde está sendo realizada a caravana da Sudeco. Neste mesmo evento que eu acompanhei agora há pouco ali no Bioarque Israel, também foi lançado o programa FCO Mulheres. FCO Mulheres, ele é voltado para as empreendedoras, para as mulheres empreendedoras. E nesse sentido, por que um programa específico para as mulheres? Infelizmente, a gente ainda continua vendo diversas situações e em alguns casos, é claro, também nessa contratualização de empréstimos, as mulheres tendo dificuldades, enfrentando barreiras e, por isso, então, uma linha de financiamento específica para empreendimentos femininos. A novidade apresentada no lançamento deste programa, que aconteceu agora há pouco no Bioarque Pantanal, foi a taxa fixa de 9% para os empréstimos, então, solicitados por empreendimentos liderados por mulheres, ou seja, colocando e dinamizando ainda mais a mulher como protagonista do seu próprio empreendimento. Israel? É, Karina, não deveria ter essas complicações e essas barreiras na hora de buscar essa linha de crédito, né? Deveria ser universal para todos. Empreendedor não tem sexo, não tem cor. Empreendedor é empreendedor. Bom, mas ainda bem que a Sudeco, essa caravana, teve esse olhar e se atento para que as mulheres também possam... E a gente sabe também que as mulheres são as maiores empreendedoras, né? A gente sabe também que a maioria do empreendedorismo parte das mulheres. Agora, Karina, vamos aproveitar aí nosso bate-papo. Tem previsão de chuva aí para vocês aí na capital? Como é que está o clima neste momento? Israel está abafadão, viu? A gente tem começado o dia com temperatura bem amena, cedinho, logo pela manhã. Não tem que sair com casaquinho de casa, mas ao longo do dia, hoje, por exemplo, já abandonei o meu, já deixei por ali encostado, porque realmente já está bem quente, com a umidade gelativa do ar voltando a cair, mas tem sim previsão de chuva para hoje, inclusive. O Instituto Nacional de Meteorologia trouxe aí a previsão com possibilidade de pancadas de chuva, agora para o período da tarde e à noite, mas olha, o tempo está fechado, tem essa expectativa assim, tem nuvem carregada, mas ao sabor da morena, ao sabor de campo grande, viu? A gente tem que aguardar, só a hora que realizar, aí eu vou poder conferir, confirmar para você que de fato está chovendo por aqui. O que eu posso te garantir é que está abafado e a temperatura está em elevação. Tá certo, Carina, muito obrigado pela sua participação, uma ótima tarde de trabalho para você e também para toda a equipe da CBN Campo Grande. Até mais!